Cada vez mais eu tô, tipo, tô encontrando meu papel no mundo Então, eu quero criar uma comunidade muito grande, uma fraternidade muito grande de, tipo, gente pica, gente foda que pensa diferente Tipo, a gente aqui, tá ligado? O Brasil não tinha mais por hora Então, tem um golpe muito alto aqui, né? É capa e cinza Basicamente, valuation pra trazer as palavras pro Brasil Quem é essa limitância? Continua a repetir isso Realmente existe um antes e um depois da mentoria É um negócio incrível, o cara que a gente tá conhecendo é realmente um pessoal de outro nível Mas se você quiser uma visão diferente do mundo, uma pessoa original, um negócio diferente, procura o cara Foi o melhor investimento da minha vida Galera top aqui do Brasil inteiro, porra, muitos negócios surgindo O principal, porra, pra mim certamente foi o Network Enquanto você tá aí pensando se você faz a mentoria ou não, o preço já subiu, então... Pagamento de dias